Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A casa dos familiares da adolescente Ana Cristina, morta por um traficante em março deste ano, foi incendiada na madrugada de hoje no São José, Zona Leste. Os detalhes sobre este caso com a repórter Sara Lencar. É isso mesmo, Priscila. A casa da adolescente Ana Cristina, que morreu há dois meses, depois de ser baleada por um traficante com um tiro no rosto, foi incendiada durante a madrugada de hoje. O local ficou completamente destruído e, por sorte, ninguém ficou ferido, já que a família não morava mais aqui desde que a adolescente morreu. Quem acionou o corpo de bombeiros foram os vizinhos, que também ajudaram a controlar as chamas para que o fogo não se espalhasse por outras casas. A família é contra o tráfico de drogas aqui da área e denunciava os casos. Por isso, eles acreditam que esses crimes sejam cometidos por vingança. Além da Ana Cristina, o irmão dela, o Luciano Rodrigues, também foi assassinado no ano passado pelo mesmo motivo. Eu volto com você ao estúdio. E há pouco mais de um mês para o Festival de Parintins, a procura por passagens para a festa ainda é baixa. Mas a expectativa de alguns donos de embarcações é de que a situação melhore nos próximos dias. Nos pontos de venda, sobram passagens e faltam compradores. A crise está meio avançada, né? Mas se Deus quiser vai melhorar. Você já vendeu alguma passagem para Parintins? Ainda não. A quantidade de barcos atracados na Manaus Moderna ainda é pequena. Nesta embarcação, o grande número de redes atadas lembra até as viagens rumo à ilha Tupinabarana. Mas, por enquanto, este aqui vai para o município de Óbidos, no Pará. A esperança é de que a procura por passagens para Parintins melhore nos próximos dias. Ano passado nós fizemos, começou lá pelo dia 25 de maio, início de junho, que começam as procuras. A gente espera que seja a mesma coisa do ano passado. Esta outra tem espaço para 400 passageiros. Gilson trabalha há 20 anos como vendedor de bilhetes. E acredita que nem a crise vai espantar os brincantes. As pessoas que amam o boi, elas dão o jeitinho brasileiro, é no cartão, dão aquele jeitinho e estão lá. Do jeito de hoje vão estar na ilha. Este ano, o valor das passagens custa, em média, 200 reais ida e volta. Mas, se a opção for em fechar o pacote com o direito a dormir no barco, o preço fica 250 reais. No último festival, 45 embarcações saíram daqui para a festa do boi. Por isso, nesse período, as fiscalizações são intensificadas. No ano passado, na Operação Parintins, a Marinha abordou 130 embarcações. 90 foram notificadas e 17 apreendidas. Dessa vez, os donos dos barcos que tiverem o documento chamado de passe, terão celeridade na hora da fiscalização. Todas as embarcações serão abordadas. Elas deverão apresentar o passe. E, devendo apresentar o passe, o quê? Ela já agiliza a sua inspeção, a sua fiscalização. Ela vai ter mais celeridade, de forma a não atrapalhar os passageiros. Então, quando essa embarcação for abordada, apresentou o passe, o que a capitania vai cobrar dessa embarcação? Se o condutor é habilitado, se ela está com excesso de passageiro ou excesso de carga. Para ter o documento, basta procurar a Marinha. Este ano, cerca de 450 militares vão trabalhar para garantir a segurança dos passageiros. Então, nós vamos ter lanchas da Capitania dos Portos, da CFOC propriamente dita, da Agência de Saquatiária, da Agência de Parintins, navios do comando da Flotilha do Amazonas, navios patrulha do comando da Flotilha do Amazonas, tropa de fuzileiro naval para prestar segurança às nossas equipes de inspeção naval, um navio de assistência hospitalar e também duas aeronaves do esquadrão de helicóptero para qualquer eventualidade. Para quem for viajar, é bom ter alguns cuidados, como procurar saber se o comandante do barco tem habilitação e o passe. E ainda, se a embarcação possui colete salva-vidas para todos os passageiros. A festa do boi em Parintins será nos dias 24, 25 e 26 de junho. E para quem quer conhecer de perto, uma exposição traz figurinos e fotografias de 13 principais óperas que já foram apresentadas no Teatro Amazonas. Seu Abraão trouxe toda a família para conhecer as roupas usadas pelos artistas nas óperas. Isso chama a atenção do público para que venha deslumbrar essa beleza tão importante. Roupas inusitadas, coloridas e de época. E é isso que desperta a curiosidade de quem passa por aqui e o interesse de quem nunca assistiu uma ópera de perto. Catrini só assistiu pela televisão. E apesar do estilo dos figurinos não ser de sua época, bastou olhar de pertinho para querer conhecer o espetáculo. Muito diferente, também não sei do meu tempo, né? As cores, os personagens. Aqui nessa exposição de figurinos e fotografias estão amostras de 13 diferentes óperas. Uma maneira de poder divulgar ainda mais a ópera, né? Nesse período agora que está acontecendo no Teatro Amazonas. E uma forma das pessoas poderem tomar contato com uma cultura bastante diferente, já que ópera não é algo tão comum das pessoas poderem assistir. E para quem trabalha com roupas, vem olhar cada detalhe em como são feitos os figurinos. Aí achou ele maravilhoso, porque são coisas antigas, né? Roupas antigas, que não pode usar hoje, né? Mas só em óperas. A exposição fica nesse shopping localizado na zona centro-sul da cidade até o dia 31 de maio. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em Tempo Impresso, direto da redação com o repórter Diogo Dias. Vamos para as notícias. A Arena da Amazônia vai receber nesta quinta-feira os arcos olímpicos que fazem parte da programação das olimpíadas no Brasil, que dará Manaus como uma das subsédios. Haverá também a presença do atacante da seleção olímpica, Gabriel Barbosa. Trabalhadores especializados da área de limpeza do Hospital Pronto Socorro, 28 de agosto, realizaram mais um proteste na manhã de hoje para reivindicar pagamentos atrasados há três meses. Uma representante da empresa De Flores Comércio e Serviços, responsável pelos trabalhadores, informou que o pagamento dos servidores será efetuado até a próxima sexta-feira. Essas e outras notícias você pode acompanhar no seu Jornal do Tempo. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Até o próximo.